Oi, gente. Tudo bem com vocês? Alguns eu já conheço, outros ainda não. Então, vou me apresentar, vou falar bem. Eu sou médico, estou com o governador distrital, 4.563, porque é assim que se fala, não é 45.563, é 4.563. Como diz meu amigo escatolico, que é uma milhada, vou ter que falar assim, até junho de 25, e meu objetivo é fortalecer os Rotas, Rotas com Rotaraques, na minha gestão, porque somos todos iguais agora. Até um tempo atrás, eu escrevi que Rotaraques era uma associação, do clube, não de segunda categoria, não, mas do clube acessório ao Rotaraques, ao clube de Rotaraques. O Eliemente colocou vocês numa posição igual à nossa, e dessa maneira colocou vocês embaixo do governador. Então, aquilo que eu falo para os outros clubes, falo para vocês também, porque vocês são meus parceiros. Eu, como governador, dependo de vocês, e mais muito. O meu sucesso depende muito do trabalho de vocês. Então, tenho muita vontade para dizer a vocês, usem a luz de mim, porque eu sou empregado, vocês fazem o meu salário, o meu jeton, então, usem a luz. Que legal a gente estar junto, que legal a gente poder compartilhar, conversar, crescendo. Eu tenho claridade de algumas coisas, entre elas é que Rotaraques é Rotaraques, e Rotaraques é Rotaraques. Rotaraques é Rotaraques. O que que ressalta isso? Porque eu não vejo vocês migrando para Rotaraques. Vocês sabiam disso? Quanto, quanto por cento do mundo migra de Rotaraques para Rotaraques? Vocês têm ideia? Porque muitos entendem que Rotaraques tem a história de o futuro de Rotaraques, o italiano, não é? Olha, gente, só cinco por cento de milho. Só cinco por cento de milho. Temos algumas ervas. O melhor exemplo disso são os governadores que estão conosco, que começaram com o Rotaraque, o Interáctico, o Rotaraque, mas a maioria não vai pra frente. Por quê? Cada um segue o seu momento. O Rotaraque tem um movimento muito claro, que é até terminar a faculdade. Depois tem que ir na vida. E surgem outras possibilidades. Surgem outras opções. E que... Não é que o gosto de ser Rotarian, o desejo de fazer o médico para finalizar a capa. Não. Mas você vai ser outra coisa. Então, querer que vocês virem com a painel, não é o meu objetivo. Vocês vão trazer o Rotaraque, que bom, vocês são Rotaraque, que bom, vocês são Rotaraque. Não, vocês têm acesso ao recurso do subsídio de hospital. Vocês não têm. Alguns clubes, eles foram autorizados a fazer, mas eles só podem solicitar sozinhos se estiverem no centro de capa negra. Ah, sim. Agora eles podem fazer projetos de parceria com o óculos. Ah, não. Tudo bem. Aqui, eu... Dá. Na pele de rota internacional, eles querem recebido de volta. Aqui, como é que funciona? Há três anos atrás, quem foi com o César? César, né? César. Todo dia que tiver recadou, vai para o fundo global. E tem o fiduque que é o que vem para a gente. Uma parte do dinheiro que foi depositado volta para nós. Esse ano eu recebi 100 mil dólares. Foi bom. Podia ter sido muito melhor. Foi fraco. Mas tudo bem. Faz o que eu vou fazer. Desses 100 mil, 50, eu sem paro. Que são os projetos distritais. Para apoiar os projetos... Aqueles que pedem. E os outros 50 mil, que eram chamados... Que tinham de subsídios e tal. Eu distribuo para os clubes. Da maneira proporcional para... Que eles depositaram há três anos atrás. Então teve um clube que não depositou nada. Quanto que não recebeu, gente? Nada. 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 Teve um clube que recebeu 1.500 dólares. Mas eu não sei se o Botanagem tem que fazer conta. Eu acho que não. Eu vou rever essa questão. Eu estou colocando isso. Que é uma coisa legal para vocês. Contribui que voltem. Contribui que voltem. Esse recurso. Isso é muito bom. Contro com vocês. Para a gente. Para a gente fortalecer a mudança. Eu adorei ouvir vocês. Estão falando aqui. Me falam bem claro. Que não apoia a França. Quero parabenizar os clubes. Pelo número de associados. Vocês estão indo embora. Tem tudo que volta. Tem tudo que acontece. Tem tudo que tem nós associados. Falando pouca cheia. Então. Parabéns. Ao clube de Mojim. Que está conversando. Legal. Pode contar com a gente. Nós estamos usando a Brilha Brasília. Também. Pode contar com a gente. Os cidadãos nos perigosos. Mas não vou. Tem que tratar. Eles estão fazendo ajuda. É verdade. É verdade. O clube de Mojim. As coisas. Isso vai dar uma coisa. É verdade. Só tem um homem. Ou um homem. Só tem um homem. Só tem um homem. Só tem um homem. Então. Mas mulher. É verdade. Parece que a mulher vai nascer. Mas só. Confia da gente. Obrigada. Então. Mas parabéns para vocês. Tudo que vocês estão fazendo. Eu não tenho nenhum comentário. Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu tenho muito orgulho. De ver vocês. Tudo no debate. Falando. Coisas. Como gente grande. Como gente grande. Como gente. Como gente grande. É. Sejam muito grandes. Sejam muito grandes. Quero lembrar algumas coisas. Porque a transunir vai falar também. Ela que vai fechar. Fica lá. Mas antes. A esposa dizia propaganda. Que haviam... Não é claro. Não se for no caso de propaganda. Tem um padrão de igreja. Para a nossa morte. Então eu poderia dar pra vocês, sabe? Nós temos a caminhada amanhã, que vai ser legal, espero que não chove, não vai chover. Eu e eu já vamos estar juntos lá pra mostrar pra vocês. Tá? Mas eu gostaria de ter vocês lá, porque eu gostaria. Não, ele vai tentar lá. E olha, eu tenho certeza de que eles vão estar conosco pra mim. Eu quero certeza de que vocês não vão perder a marca. Surpreendamente. Olha, eu comprei mais de cem capítulos. Ó, dá um pinto pra tudo burro. Não vai me dar as repórias. Ah, se eu não gostei, eu quero escornei de cor. Eu acho que eu tenho casa. Então pode lá. Pode colocar. Tá? Então, isso é legal. Nós temos o Júlio que marque a nossa conferência. Que vai... Eu conto com vocês. Existe um esquema que o Júlio está mandando aí... O importante é esse caso. Vamos. É... Nós estamos em Londres há 20 anos. E... Somos rotarianos há 20 anos. E hoje, como esposa do Diogo e a primeira secretária, eu tenho visitado até agora, visitamos 30 clubes. Mas o que eu queria comentar com vocês é que vocês estão nos surpreendendo. Eu nunca entendi de Rotarad. Aliás, quando o Júlio foi eleito, eu falei... A única dúvida que eu tenho é sobre Rotarad. Como lidar e o que ver com Rotarad? Porque eu sempre ouvi falar muita coisa. Boas e ruins, né? Como tudo a gente ouve. Mas eu gostaria de parabenizar você. Vocês todos. Pela condução das reuniões. Pelo trabalho que vocês estão realizando. Realmente eu fiquei surpresa. Uma surpresa muito boa. E isso nos traz a acreditar que ainda é possível. Porque quando você entra na gestão lá em cima de governador, você comece a ver as coisas diferente. E se decepciona. Se surpreende. Fica triste. As pessoas falam muitas coisas. As pessoas não fazem muito o que precisam. Enfim. Isso é coisa de gestão como tudo. Mas, na questão de Rotarad, nas três áreas que a gente participou até agora, eu fiquei feliz porque eu acho que vocês são o futuro. Não. Que vocês vão sair daqui, como o Diogo falou, e entrar em Rotary. Acho que não é isso. Mas vocês estão preparando um novo Rotary. Eu acho que isso é o importante. E nós estamos fazendo parte disso. Iote, você, Diogo e todos vocês. Então, nós estamos na mão de vocês. Como o Diogo disse, o nosso sucesso depende de vocês. E, para mim, é uma alegria enorme poder participar. Se eu pudesse eu ir em todas as festas, mais ou menos assim, né? Um pouquinho, né? Como disse o Iote, não dei ideia. Mas, parabéns. Era isso que eu queria deixar para vocês. E que continuem com essa seriedade de trabalho, com essa vontade que vocês têm. A menina de Elogi, né? Que é de São Paulo, mas está fazendo Elogi. Eu acho que não fechar é um compromisso extremamente importante. E que você está levando a sério. E era esse o meu recado. Muito obrigada por vocês estarem fazendo parte da nossa gestão. Obrigada por me deixar ver um outro Rotarato. Eu converso muito com a Carol, que é a nossa secretária. Não converso melhor porque ele não tem tempo, né? Mas é muito gostoso ouvir. E outra coisa. Participem do Distrito. O Distrito tem muito recurso para vocês. Eu ouvi alguém falando de DEP, que vocês querem a instrução. Você, né, de Elogi? Que falou? Não. Que querem que vai entrar no Mai Rotary. Nós temos a Tia de DEP, que é a Ana Fonseca. Ela é a filha da nova, da próxima governadora da DIVA. Ela é cadeirante. E ela faz palestra muito bem. Ela tem uma equipe muito boa. E tem... Claudinho, é você que participa da equipe dela? Sim. Você, né? Então, eu acho que o Claudinho pode fazer esse contato. Pode ser online na reunião. E ela tem muito acrescentado essa questão de treinamento para vocês, tá bom? Era isso, meu Ricardo. Muito obrigada, gente. Aplausos. 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 Também dos clubes. Aplausos. Eha, de todos os clubes aqui de vocês. Para contribuir. E a gente sempre falar da importância. Alisson. Que é o cara fantástico, né? Que ele tocou o clube aqui. E da refundação de 4 e outros hanavedros. É importante, né? O Alisson tocou com a família sempre. Um han elaborate muito, muito bom. É importante. Mas chega um momento que alguns outrosonia gostaria de pintar e fui fofoitado. E acho que a gente tem que alimentar. assim como o Itacoaco, que tem quatro Rotary, que quer fundar mais um, e acho que a gente tem que alimentar sim. O próprio Rotary também, ele incentiva mais a situação, os atletas e tudo. E acho que é isso, a gente tem que levar, entender os momentos de cada um, e nós estamos aqui para unir, para poder contribuir e somar, e a cada momento, e não dividir. Então eu gostaria que realmente a área entendesse o momento da fundação, que às vezes a gente, a fundação de um novo clube, isso não é ruim, é bom, eu acho. Então eu gostaria, independente do que foi e como foi passado, eu como governador assistente, que acompanha algumas coisas, que nós deixássemos essa situação para lá, de reviver algumas dores, que eu também revivi em alguns momentos, mas a gente está aqui para somar. Então vamos nos hermanar, que afinal, é este a nossa comissão. Nós estamos aqui para pensar em contribuir com o próximo. E se o próximo, o próximo de nós, e vier mais um, dois, três pontos aqui, ficaria feliz com isso. Eu acho que cada clube ficaria também. Então, conte com a gente também, nós estamos aqui para contribuir, por isso que eu resolvi falar. E também do nosso clube. Eu sou jogador, mas também tem muitos jogadores aqui de trem, né, que jogavam no trem, né, que é da faculdade, como eu joguei na época. Mas nós podemos aí fazer uma grande diferença no mundo, nesse projeto, em outros projetos que virão, dos rótanes padrinhos que estamos aqui para apoiar. E desde que estejam projetos que o presidente, quem decide, deu aqui para apoiar. Mas o nosso clube aqui, ele é muito grande, muito unido. E nós estamos junto aí com o Cisão do Sul, que é outro clube que também precisa de rotarás. Tem pessoas lá que querem estar também no rotarás, acho que vale a pena fazer. E o satélite de Padua, ela está fazendo um trabalho gigantesco aqui na região. Mas a gente vai ser um mochi, e fico feliz com a Luna, né, a Luna voltando. O Sérgio é o presidente lá, que está a querer bem, que já tem quatro pessoas também, o filho dele, que quer refundar. E parabenizo pela tua atitude e coração. E é isso, a gente vai ser que fazer a diferença lá, e eu estou aqui à disposição também. Muito obrigado, um abraço, parabéns.